Eu tenho culpa de gostar de coisa boa. Eu gosto de Miami, eu gosto de Miami. Mas eu gosto mesmo do meu Meia. Eu amo o meu Meia. Vocês são do Meia? Samos sim, somos do Meia com muita honra, com muito orgulho, com muito amor. Tu é da onde? Esqueci de perguntar você de onde. Acabou que eu sou do Leblon, né? Ai, olhei pra você e vi logo que você era do Leblon. Você tem cara de Leblon? Eu tenho, menino. Eu vim toda fedendo a Leblon. Cheguei aqui, tive que tomar um banho. Sabe aquela novela? Sabe Manoel Carlos, Helena? Inspirada em mim. Gente. É. Pega o teu negócio aqui dois minutos. Esse negócio aí dá dinheiro? Far pela, far me rir, dá um... O que dá dinheiro é dá, né? Dá, dá dinheiro, né? O dinheiro ele vem quando dá. Assim, o dinheiro dá dinheiro. Foi um trava-língua que me deram no texto hoje que eu tô topando falar, tá? Ela tá querendo dizer que assim, tudo que brasileiro abre dá dinheiro. Sabe? Brasileiro abre churrascaria, lota. O dinheiro brasileiro abre depilação, lota. Você se depila com silver tape? Com o quê? Exato, silver tape. Fazer um negócio então. Vou... Vou... Boa tadinha, né? Vai. Ai, desculpa, é Rottweiler. Não, é só uma calção por causa de alguma necessidade. Tá? Quer pagar a segunda parcela? Jabulari. Dois minutos aqui é a reunião. Tá. Olha aqui. Será que essa rosada aí, esse chiclete aí não vai passar a perna na gente, não? Claro que não, Tereza. A gente fez escola com Valdomiro Lacerda. Você acha que alguém consegue passar a perna na gente? Você viu? Você viu? Bom dia, bom dia, bom dia, gente bonita. Bom dia pra você também, Ferdinando. Ai, garoto. Aliás, bom dia não, né? Good day. Não. Não, não dei ainda não, mas... Você fica super à vontade, fica muito ao seu critério. Sai voado! Já tem muita galinha pra chiscar nesse galinheiro aqui. Eu, hein? O garoto tem noiva! Ele não é solto na vida, não! Ele tem alguém por ele! E quem ele tiver que furar o olho dela vai ser comigo! Terezinha, vamos lá fazer uma visita técnica no Angels Club, vamos? Ó, coloquei Angels em sua homenagem, miga. Não, gente, não. Vamos lá. Tô indo lá, hein? Ó, eu tô de olho. Ó. Então, quer dizer que seu nome é Angels? É. Que em inglês significa... Angels, né? Angels. Angels é... Angel é Angel, né, lindo? Tinha certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Prazer, eu sou Angel. Trabalho de RP aqui em Miami. Faço festa, tô lubrificada. Mas você fica muito à vontade. Você vem fazer o quê aqui, além de me comer, caso você fique de bobeira mais tarde? Eu já tô adorando essa Miami. Mas, então, o problema é que eu tenho uma noiva. E se ela pega, ela me mata, né? E eu não sou muito chegado a morrer, né? Então aí... E tem outra coisa também. Eu tô focado agora nessa coisa da carreira do ator internacional, né? Coisa que eu não tava conseguindo muito no meu próprio país. Então foi bom você falar isso, porque eu tava fazendo um laboratório aqui agora. É, de que exames? Não. Eu faço exame do toque, se você quiser. Isso é uma outra parte. Mas, na verdade, é mais, assim, um ator mesmo, né? Que eu tô procurando pra fazer um garçom. Eu faço, eu. Eu. Eu sei fazer garçom. É? Fazer garçom é minha especialidade. É o quê? Um filme? É uma série chamada The Good Doctor. Mas isso não é de médico? Mas médico se alimenta em algum momento, né, amor? O quê? Tá querendo me beijar? Beija. Não, você... Beija, Emiliano. Olha, eu tô quase querendo, mas... É que você tá me parecendo... Você me parece familiar. Sai, menino. Apesar de não ser da minha família, né? Até porque, se você for da minha família, aí mesmo é que a gente não vai poder se beijar, né? A não ser que seja prima, né? Porque prima faz tudo. Qual é o seu sobrenome? Eu não tenho sobrenome porque eu sou artista, então eu... Eu boto assim... É tipo... É só Angel. É tipo Madonna, Beyoncé, Martinalha, sabe? É uma coisa só. Você tá me parecendo uma pessoa que eu não sei se eu tô lembrando. Sai, menino. Você já foi careca? Ah, sai, garoto! Deixa eu virar! Deixa eu vir! É uma invasão brasileira, um arrastão de faroferos. O que é que você tá reclamando aí, Alejandro? E Dona Rosa, você está se esquecendo que quem está por trás de tudo isto é aquela pilantra da Ángel. Não seja cruel com a Ángel. Ela, na verdade, nem é tão pilantra assim. Ela só é um pouquinho complicada com dinheiro. Dona Rosa, eu fiquei sabendo que ela é irmã. É um celionatário muito famoso no Brasil que deu um golpe no Leblon. Valdomiro Lacerda. Esse Valdomiro Lacerda ficou hospedado na pensão de Dona Jo. Nossa Senhora das fofoqueiras latinas, como que você sabe disso tudo? Ah, eu vi no Instagram da Jéssica. Eu sou muito conectado. Mexeriqueiro informatizado. Olha aqui, Alejandro. Você precisa parar com essa mania de ficar stalkeando o perfil dos nossos áspedes. Eu faço isso pelo bem do hotel. Ah. E se eu fosse a senhora, eu ficava de olho bem aberto. Sim, porque Dona Jo está fazendo uma horta de umas ervas proibidas. Sim. O quê? Para, boba. Eu tenho certeza que é para uso medicinal. Agora, deixa eu ver. É que eu fiquei assim de mostrar o hotel para a Miss Trezinha. Porque a Ángel pode ser o que for, pode ter o defeito que for. Mas ela arranjou uma investidora para nos tirar dessa penúria, ok? Bye, bye, baby. Bye, bye. Ai, carajo. Carajo. Esses brasileiros vão acabar fazendo a dança da chuva nesse hotel. Olá. Olá. Você viu a Rose por aí? Ah, Dona Rosa foi resolver os problemitos. Ela saiu pela mesma porta, vocês não se cruzaram? Eu não cruzo com racha, meu amor. Eu tenho alergia a Mapô, tá? Ah, perdão, mas eu não compreendo muito bem sua linguagem primitiva. Primitiva é seu terninho de escoteiro afeminado. Ai, muito masculina ela, muito masculina. Que masculina ela. Não. Não. Sabia. Assim, né? É, é, masculiníssima. Tu és mais pintosa do que na onça, maricone. Ih, olha o recalque de concierge cafona vindo... Desviado. Desviado. Olha aqui, meu amor. Eu não sou pintosa, tá? O que eu tenho é brilho. Eu tenho traquejo social. Eu tenho o dom de hipnotizar os hóspedes, tá? Ai, que linda hipnotizadora. Muito bem. Eu quero ver esse seu talento para hipnotizar. Fica no meu lugar. Não. Porque eu estou de férias. Aqui, agora, eu sou o hóspede, tá bom? Quem sabe, quando eu retornar das minhas férias, eu posso pegar o seu currículo, analisar e te contratar como estagiário. Eu não preciso de estágio. Eu sou um excelente concierge, sabe? Eu tenho, assim, um tratamento personalizado, quase, porque eu sei tudo da vida dos meus hóspedes. Ah, tudo. Temos uma zeladora investigativa. Uma CSI. Tenho certeza, meu amor, que você não sabe nada da minha vida. Eu sei, por exemplo, que você faz um show num infernito chamado Quinta Gay. E que você é de uma cidadecita, muito pequeninita, muito pequeninita, chamada Murundu. É, mas aí é moleza. É só você consultar a Wikipédia. É só colocar meu nome no Google. Qual o nome? Sim? É... Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro Timberg de Albuquerque Panpec de Latouche Tuan de Bolda. Nossa! Mas aí não é nem trabalho de concierge, né? Aí já passa por interesse pessoal que você está tendo, né? Nem disfarçou. Tá se sentindo seduzido por mim, seu louco? Claro que não, claro que não. Eu sei muitas coisas sobre muitas pessoas. E eu sei também sobre sua amiga Angel. Se eu fosse você, ficava de olhos bem regalados. Ah, tá. Regalados são seus olhos admirando meu corpo, tá? Não tá nem disfarçando, né? Mas você não faz meu tipo. Dá licença. Dá licença. Não tá nem adorando outro lado. Pronto